E é Natal! Chegou essa data que nos enche de amor, nos enche de esperança, de compaixão, espírito de reunião, de estar com quem a gente ama. E por que é Natal? E a gente quer estar com quem a gente ama? Eu resolvi fazer o meu dia de Natal aqui com vocês, com a pessoa que eu amo, que não é o meu irmão de sangue, porque a minha mãe nem teria idade para ter o filho. Mas você sabe que é o irmão que eu considero, que é o Mauro Marcid, o meu melhor amigo. Mas é verdade, meu amigo irmão, que eu escolhi. Mesmo assim ela veio com um salto enorme para eu ficar do meu lado. Isso faz parte de mim, entendeu? Isso faz parte. E se Natal a gente fala de amor, eu quero falar de amor com quem eu gosto. Lógico que eu amo muitas pessoas, eu sou uma pessoa muito dadivosa, sabe? Você vai ser o representante dessas pessoas. E porque ele tem uma ligação muito grande com o Natal. Quem conhece o Mauro Mar? O Mauro Mar é o meu cenógrafo. Ele que faz os meus cenários de sempre, do meu programa. Ele, na verdade, não só fez o cenário, mas no começo ele me orientou bastante. Então é meu irmão mesmo. E eu confio muito nele, então eu acredito nas coisas que ele faz. E eu ouço muito ele. E é muito ligado no Natal. Ele adora essa data. É envolvido com vários segmentos. A gente vai falar hoje sobre alguns dos projetos dele. E por que desse envolvimento com o Natal? A gente se conheceu na dança, né? E essa é uma data também que culmina com isso, né? Lógico que o nosso grupo a gente dançava o ano inteiro, mas o final do ano é sempre o grande espetáculo. E você trabalha ainda nessa área, não dançando, mas... Não tem palco, não tem palco que aguente, né? Mas envolvido com as bailarinas, envolvido com a dança. Essa época do ano a gente sabe, além de toda a correria que a gente tem, ainda tem os espetáculos de dança, graças a Deus, aí acontecendo na cidade. E você é muito solicitado nisso. E você gosta de fazer, né? Espetáculo de dança, né? Bastante, bastante. Então, como eu sempre fui envolvido com a parte de dança, isso há 20 quilos atrás, como eu sempre falo, né? Então, ficou claro a paixão pela dança, os meus amigos, né? E é muito bom sempre lembrar disso, como é importante várias épocas da gente que os meus amigos da dança, que, sei lá, foram há mais de 25 anos atrás, são meus irmãos hoje, são meus amigos hoje. Então, isso, você vê como é legal plantar, né? E hoje, o que eu necessito... A dança trouxe pra gente, né, Mauro? Pra mim também, eu já falei disso no programa várias vezes, o que a dança trouxe pra minha vida. Tudo que eu tenho hoje, inclusive o meu marido, foi a dança que me trouxe, porque você sabe da história, né? Ele me viu dançando, a gente já ficava junto. Hoje é Natal, a gente pode falar o que a gente quiser, né? A gente já ficava junto, aí ele deixou um tempo, né? Ficamos um tempo. Aí, quando ele foi ver um espetáculo de dança meu, que eu dançava com o Ricardo Bassetto. Eu fazia um padedê com o Ricardo Bassetto, que é um médico muito famoso hoje na cidade, é o meu pata, mas ele era o meu partner. E ele se apaixonou por mim, dançando no palco. Então, até o meu marido, a dança me trouxe. Pra mim, o que aconteceu com a dança foi que a minha formação de hoje, né? Eu sou formado como designer, na época eu já fazia faculdade e tudo, mas o barato maior, assim, que o lado designer que eu acabei seguindo, foi o lado realmente da cenografia, foi o lado do gráfico, da parte gráfica toda. Por quê? Porque a dança, eu fui chamado pra fazer o primeiro cenário, até foi na Neucina e da Si, na época, hoje é a dançarte. Então, foi o primeiro cenário que eu fiz, tá? Com hoje a Adriana que tá lá. Então, o grande barato foi que o meu primeiro cenário foi com pessoas hoje que eu tenho amizade até hoje. Isso eu fiz há 30 e poucos anos atrás, o primeiro cenário. Então, eu venho cultuando essa parte de cenário, né? Eu fazia, na época, dança com essa menina e tudo, só que fazendo a parte cenográfica também do grupo. E aí, você falou do salto alto, que eu vim de salto alto pra te provocar. A primeira vez que eu pus o salto alto foi por conta dele. Ele fez parte de um número de dança e eu era... o que que eu era? Você era uma menina... Eu era uma garota de programa, literalmente, né, Sá? Não do programa, tudo de bom. Não do programa, né? Mas era só a encenação. Ele começou assim, ele que me iniciou nisso. E ele me deu um salto alto vermelho, imagina, eu tinha 15 anos, né? Nunca tinha colocado o salto na vida. Essa parte é... Quebrei o salto, lógico. É engraçado, porque a Renata, ela era muito menina, né? 14 anos, quando ela entrou no grupo, pra 15. E aí, eu fazia parte da bancada, de... pra ver quem entrava ou não, né, da dança. E aí, simplesmente, entra essa mulher. E essa mulher, assim, já tinha esse porte todo, já era... sempre foi bonita. E aí, a gente ficou impressionado. Mas, 14 anos, né, de idade... Não podia, eu não sabia, né? Não podia, não podia. Daí, a gente fez, assim, o quê? Vai, vamos dar uma oportunidade pra ela, de 3 meses, pra ver se ela aguenta o tranco de dança. E responsabilidade, né? É, então, daí, o que acontece? Bem, ela é minha filha, minha irmã, eu sou padrinho de casamento, eu sou... Eis, desenhou meu vestido de noiva, minha mãe fez. Foi, então, você vê como é que são as coisas. A gente começa uma coisa, assim, sem pretensão. E foi engraçado que eu fui na audição do Nascente, que era o Nascente, o grupo que a gente dançava, que eu tenho o maior carinho por esse grupo, porque me ensinou muito, né? E eu só... eu era bailarina clássica só do Teatro Municipal, do Corpo de Baile, hoje, que é comandado pela Renata Pacheco, brilhantemente, né? De vez em quando eu vou lá pegar umas aulas com ela. Mas, e aí eu fui, vi lá a audição, Nascente, ouvi as pessoas falando, eu fui lá, era dança contemporânea. Eu nem sabia o que era isso, né? Porque não tinha, antigamente a gente tinha tanta informação. Lá fui eu e falei, gente, que coisa esquisita isso, que dança estranha isso. Então, era uma bailarina clássica no meio deles, todos de dança contemporânea. Pra mim, foi um esforço, foi um aprendizado. Ficava num canto só, duzinha, né? Quieta, com vergonha. E o Bárbara, sim, que hoje você vê todas... muitas das pessoas que estavam lá, hoje tem a Célia Faustino, que é maravilhosa, genial, trabalha na área de corporal até hoje. O Ricardo Bassetto foi pro lado da medicina. Então, cada um foi pro lado. E é legal ver que tudo começou ali com o grupo, timidamente, só que foi fortalecendo, pegando o nome, pegando conhecimento das coisas. Reconhecido nacionalmente. É, foi muito boa a época, muito boa. Muito bom, quando acabou chorava, fiquei péssima, né? Mas, enfim, foi uma transição. Então, a ligação da dança começou aí, né? Com o balé e você continuou com isso, é muito legal. Aí, no próximo bloco, nós vamos falar de outros projetos, porque todos os projetos têm relação com a gente. Então, como hoje é programa de Natal, é um programa muito pessoal meu hoje, e dele também, eu não ligo disso. Vai ser porque eu acho que vai ser um programa gostoso pra eu fazer e vocês escutarem também. Hoje, o programa de Natal, no dia de Natal, eu resolvi conversar, bater um papo com o meu melhor amigo, com o meu irmão. Já que é Natal, a gente quer estar do lado de quem a gente ama, então, por isso que ele está aqui comigo, num dia especial pra mim, que é o Natal. E a gente está aqui na frente da Porto Bela, aqui na ZV de Sodré. O Mauro Amar é cenógrafo, nós falamos do bloco anterior, na ligação dele com a dança e dos cenários que ele desenvolve. Na verdade, são os cenários que você desenvolve, que hoje se reporta a festas, a eventos que você é solicitado, né? Hoje você faz muitos eventos, né? Começou, como a gente já comentou, com a parte cenográfica pra dança, né? Timidamente, tudo. Mas eu acabei voltando, mas me aperfeiçoando, pra cenários, pra empresas, pra eventos corporativos e algumas vitrines, né? Que eu fiz durante muitos anos vitrines de Natal, né? Vitrines, no geral. Só que sempre a vitrine cenográfica, não a vitrine só das roupas, né? Então, a minha vitrine sempre tem que ter esse lado cenográfico. A gente que conhece o trabalho sabe, aqui na Porto Belo tá bem isso, assim. Aquela loucura pelo Circo de Solé, porque por mais que você tenha disfarçado eles de Papai Noel, de Duende, né? Eu digo, tem uma coisa de Circo de Solé. Ah, eu adoro mesmo, eu gosto, gosto. Tem jeito. Não tem como, eu adoro demais. Agora, o legal é que a Mariana e o Sérgio aqui da Porto Belo, eles já sabem a minha linha de trabalho, então, quando chamaram, eles já esperavam que fosse alguma coisa cenográfica. E como eu sei, eles são muito queridos, eu amo aqueles dois. Então, eles deram liberdade total, eles não mexeram em absolutamente nada. Tudo que foi apresentado no desenho é exatamente o que tá aqui. E eles dão essa liberdade. Então, eu vou misturando, né? Essa coisa minha Clá, o meu, né? De Circo, misturado com Natal. Então, é o que eu curto fazer, né? E como ele falou, e eu também, de eventos, esse ano teve um que foi demais, que elas também compraram a ideia, que foram as meninas da de casa. O evento foi lindo. Todo mundo que foi, foi uma experiência diferente pra nós. Elas pensam muito nisso, né? Essa questão da experiência. E a Azul teve grupo, teve o Circo com o Gustavo Lobo, né? Com o Ruta, e toda a sua cenografia. E, né, só lembrando que o Gustavo, quando eu, a Renata e mais a Dani Murari, nós estávamos nos Estados Unidos vendo o espetáculo, o espetáculo do Circo Solé, o Lanuba, a gente se apaixonou por um personagem, né? Eu já conhecia o personagem, mostrei pra elas, né? Que eu tinha paixão por aquele quadro. E não é que o rapaz era daqui de Santos, né? Saiu daqui pra tentar a vida lá fora e fez a carreira do Circo Solé, que é o Gustavo, né? Você chegou a entrevistá-lo e tudo? Eu entrevistei, foi engraçado, porque a gente estava lá em Orlando, no Circo de Solé, que é o teatro montado pra eles, né? Do Circo de Solé, com o espetáculo Lanuba, que é o espetáculo residente de Orlando. Que, pra mim, é um dos melhores espetáculos do Cirque. E tem aquela parte final do edifício, eles no trampolim saltando. e nós, os apaixonados, pelo Pierrot Vermelho. E ele falou que o Pierrot Vermelho era um brasileiro. Então, a gente estava mais apaixonado ainda. Quando nós voltamos pro Brasil, era o Gustavo Lobo, que é Santista, e depois eu fui entrevistá-lo. E ele agora está com o grupo Ruta, com esses pockets de circo, né? E fiz essa grande apresentação de casa. De casa foi. Teve muita sorte, porque ele conseguiu reunir pessoas até do circo, lá fora, que estavam, por acaso, passando por aqui. Então, ele agrupou e fez um belo trabalho. Fiz a cenografia e ele fez essa parte toda de entretenimento. Foi lindo. E aí, eu falei que nessa... A gente falou tudo isso pra justificar aqui na frente da vitrine da Porto Belo, onde a cenografia é do Mauro Mar. Vocês podem ver aqui na ZV de Sodré, pra conhecer um pouquinho do trabalho dele. Mas... E na Avenida da Praia também, que é no próximo bloco. Calma, tem muita coisa pra falar desse baixinho. Mas a parada de Natal, que é um sonho seu, né? É um sonho seu, antigo, de realizar uma parada aqui na nossa cidade, que é a cidade que a gente ama. Apesar de todos os problemas, né? E questões, mas a gente briga e luta e acha ruim, porque a gente ama essa cidade. Se a gente não gostar, a gente já teria se mandado, não é? Ah, eu sou apaixonado, né? Por essa cidade como você, né? Carrego até as muretinhas do canal aqui na mão. Mas o que acontece? A parada é uma paixão antiga, de mais de 10 anos, né? Mais. A paixão que eu tenho pela Disney, que todo mundo sabe, né? Pode parecer brega pra muita gente, mas pra mim é uma coisa de sonho, de realização. E lá começou tudo a fortalecer, sempre a ideia de trazer uma parada cada vez maior pra cá. Foi culminando, culminando, quando esta figura aqui participou de uma das paradas de Orlando, né? Não da Disney especificamente, né? Na Universal Studios, lá tem várias paradas, né? E eu desfilei em uma delas. e fui lá pros bastidores, vi coisas que eu não posso contar pra não estragar a magia, mas eu vi a Sininha fazendo várias coisas erradas, né? O pica-pau. E fui lá pros bastidores, me troquei, lá uma roupa chiquérrima, assim, tipo, era um macacão, né? Assim, tipo de lixeiro. Azul. Eles fazem a parada, no caso, essa foi da Universal, que você foi... Foi a parada da Macy's, que eu segurava os balões, e aí o cara falava inglês super rápido, eu ficava toda atrapalhada, toda atrapalhada, e tinha que carregar uns balões enormes, eu quase saí voando, e eu preocupada com ele, porque eu falei, meu Deus, ele vai me matar, vai brigar comigo, que eu vou sair voando na parada. Porque era um pesado, eu não conseguia entender o que ele tava falando, e virei errado. Mas eu desfilei de direitinho. Mas a paixão, assim, ela foi cada vez aumentando, e de três anos pra cá, o ano passado nós já fizemos uma parada de Natal, em parceria com o Shopping, e esse ano foi fortalecido. O ano passado foi, o dia tava maravilhoso, então começou no pôr do sol, espetáculo da natureza, ali no Canal 2 com a Praia, e foi mágico, todos imbuídos daquela coisa de alegria, de amor, de união, e um clima absurdo que você nos promoveu, carros antigos, as bailarinas dançando, e as pessoas andando, e as pessoas, eu chorava, eu falava, eu sou muito boba, mas aí eu vi as pessoas chorando, eu falei, não, eu sou normal. E o gostoso é que você comece a perceber, esse ano aconteceu a mesma coisa, as roupas foram crescendo, os figurinos ficaram, nós colocamos desde pessoas com pernas de pau, e crianças vestidas com personagens do Natal, desde bolinhas de Natal, árvores, agora o grande barato é assim, que daí você vê o que é importante, o que você acaba fazendo pra trás, porque ali tinha uma ala do pessoal da Contrapasso, da Mari Lúcia, de dança, você tinha uma ala do pessoal da Lúcia Milais, que realmente sempre me ajuda em tudo, então você via vários bailarinos, tem as crianças seus amiguinhos, tem os meus assistentes maravilhosos de Natal, que são lindos demais, são filhos de lojistas do shopping, só que são meus sobrinhos hoje, então eles realmente são a atração da parada, então o gostoso é isso, você vê que você vai agrupando pessoas, e a minha costureira maravilhosa, a Rose, o Magno, o esposo dela que faz os adereços, que trabalham há tantos anos fazendo figurinos só pra dança, e tendo essa experiência diferente, de poder fazer, acabando realizando um sonho meu, mas realizando um sonho que eu gostaria que fosse, é um sonho pra Santos, que virasse uma data, incorporar a data de Natal, então acho que isso, pra gente só vai trazer divisas, na Orla da Praia, a gente fazia uma parada de Natal, todos os anos. Falar em Orla da Praia, no próximo bloco, a gente fala sobre a iluminação da praia, que foi feita pelo Maura Marcid, que está todo mundo comentando, é muito legal ver no Facebook, todo mundo falando, porque realmente ficou uma iluminação especial, uma decoração especial. Hoje eu converso com Maura Marcid, porque é Natal, então a gente está num bate-papo de amor, de sonhos, de expectativas, de desejos que se realizam, de coisas lindas, numa época que a gente adora. Ele é um apaixonado por Natal, por essa data, então por isso que eu escolhi a Lê, de ser a pessoa que eu amo, como amigo, senão o Santiago fica com ciúmes. Eu só amo muitas pessoas, porque é uma data linda, ele é apaixonado, ele é tão apaixonado, que ele mudou a nossa... Ah, nossos passeios noturnos, quem passa pela Orla da Praia, se encanta, e é muito bom eu ver na rede social os comentários das pessoas e postando fotos e falando que lindo que está a nossa praia, até que enfim uma decoração dessa. Outro dia eu postei a foto dos anjos falando que era seu, aí as pessoas comentavam, só podia ser dele, eu sabia que realmente mudou. Aqueles anjos gordinhos, ele bebê, na verdade, ou o Lucas também, pode ser o Lucas, é o Lucas beber assim, tipo um anjo mesmo, literalmente gordo, meu filho. E as árvores, aquele azul diferente, nos canais também, o projeto ficou lindo, Mauro Mário. E assim, outro dia eu estava falando para o Tito, Tito é o meu marido, Santiago. Tão bom a gente ver na cidade que a gente nasceu, que a gente estudou, cresceu, fez amizades, amores, trabalha, quer viver aqui para sempre, olhar uma decoração de Natal feita pela prefeitura, que é um marco de todo ano, e saber que é do nosso amigo, é tão bom isso, é uma evolução, é uma coisa querida, porque eu me sinto participando da cidade quando eu vejo um trabalho seu. É, não, esse trabalho assim, começou de uma reunião com o Rafael, bem competente, que é lá da Secretaria de Cultura, com a Tássia e o Vitinho, que são gracinhas realmente de pessoas, e eles tinham pouco tempo para desenvolver todo o trabalho. Então, esse trabalho foi feito em pouquíssimo tempo, vocês não têm noção do tempo que foi, tá, que a gente quer, claro, aumentar bastante, eu já estou falando a gente, que realmente eles têm essa intenção. E aí você tinha que trabalhar com a decoração de Natal, com, bem pontuada, para as pessoas perceberem que tem uma decoração, pode estar parecendo até simples, que ela realmente é simples, mas pelo menos com bom gosto, né, uma coisa limpa, padronizada, bonito. Então, as pessoas enxergam como o Natal, como a simplicidade do Natal. E eu acabei pegando ícones como anjos, estrelas, árvores, e uma coisa que a gente percebe muito, quando os turistas vêm para cá, então eles falam, ah, eu vou no canal 2, o canal 3, então isso marcou muito, eu acabei identificando todos os canais, com os números, com tudo, então ficou bem diferente, ficou, ficou assim, simples, porém de bom gosto. Eu tenho muito orgulho, eu tenho muito orgulho do Mauro Mar, eu tenho muito orgulho do profissional que ele é, eu tenho muito orgulho por você ser meu amigo e você ter escolhido me adotar. Você vai me aturar em outras encarnações, não vai escapar mais, não tem jeito. Não tem jeito, a amizade aqui é muito mais além do que vocês podem imaginar, e é um privilégio, a gente poder ter amigos com o tamanho do amor que a gente tem um pelo outro, né, e poder amar e poder dizer que ama. E por isso que no dia de Natal eu escolhi ficar com ele. Aliás, esse não é o primeiro especial de Natal que eu faço, nós passamos um, a véspera de Natal, na Disney juntos, e que foi mágico, e que foi incrível, e que foi especial, e eu fiz o meu especial de Natal na Disney naquele ano, e foi lindo. Hoje, conversando aqui com você, eu tenho em mim várias emoções que a gente passou juntos. Muito obrigada por tudo, Feliz Natal pra você. Feliz Natal, te amo muito, você sabe disso, você faz parte da minha história, da minha vida, do meu DNA já, e lembrando assim, eu curto muito o que eu faço, adoro o que eu trabalho, e eu fico lembrando de coisas bobas, assim, que essa paixão de Natal começou do simples fato da minha mãe comprar uma árvore natural, e todo ano tinha o ritual de montar a árvore. E aí você olha, olha a paixão, de criança, isso que vira, vira trabalho. Então, é isso, te amo, Feliz Natal. Ah, é muito bom ter amigos, muito bom amar, a gente ama de várias formas, de várias maneiras, mas é bom amar, é bom estar aberta pra isso, que é a melhor sensação que a gente tem, né? Feliz Natal pra vocês, muito obrigada por ter me acompanhado mais um ano, muito obrigada por ter ouvido as minhas histórias, as histórias das pessoas que eu trago aqui pro programa. Tenho certeza que eu faço com amor demais, porque eu amo o que eu faço. Como eu falei pra vocês no começo aqui, a dança me trouxe tudo, inclusive o programa, se hoje o programa tá no ar, é porque eu aprendi a produção com o espetáculo de dança, que eu acho que produzir o espetáculo é a coisa mais difícil que tem que fazer. A gente trabalha o ano inteiro pra funcionar tudo em uma hora e meia, duas horas, né? Figurino, cenário, né? Graças a Deus que a gente tem os nossos cenógrafos profissionais aqui em Santos, cenário, público, mães, pais, então isso tudo me deu uma bagagem pra montar um programa pra vocês. Muito obrigada, muito obrigada por me ouvir. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal.